Música Fala galera esse vídeo aqui é o vídeo meu de mais um mod review né galera Então o mod review dessa vez é o mod do Heroes Expansion Mas então galera esse aqui é o mod que tá na versão 1.12.2 do Minecraft É um mod bem legal mano que é o mod mais promissor que tem ultimamente Então galera aqui eu não sei se esse vídeo vai ficar tão bom porque é a quinta vez que eu tô tentando regravar ele Então me desculpem se o vídeo ficar sem som do jogo e tal assim se ficar um pouco lagado Me desculpe mesmo Mas então aqui vamos mostrar aqui as coisas do mod Mas então galera aqui o mod não tem muitos heróis assim Ele tem mais mecânicas diferentes Você pode tá pegando aqui a manopla do infinito galera Isso mesmo a manopla do infinito você tem que ter aqui Pô esse 5 gold plate, gold titano alloy, 6 diamonds e 1 nether star Aí você pega, ativa aqui o ATNT Vai explodir e vai vir aqui a manopla do infinito Essa manopla do infinito aqui só tem 1 joia do infinito funcionando Pra você pegar você tem que fazer uma troca pra pegar o cajado do Loki E tal, aí você pega a Destruir Tesseract Com ela aqui eu não consegui fazer isso porque eu não vejo o Willager Que é bem raro de você conseguir Aí você pode tá criando portais pra outras dimensões Bem legal mesmo Então essa aqui é a manopla do infinito Eu vou deixar ela aqui ó na minha mão Fica bem legalzinho E tal né mano Vou deixar aqui E esse aqui foi a manopla do infinito Então galera agora aqui eu vou mostrar aqui os poucos heróis que tem São exatamente 5 heróis só Mas também tem bastante coisas diferentes Por exemplo aqui eu vou mostrar pra vocês Não existe só heróis da Marvel Vou pegar aqui o do Superman galera Vou mexer aqui a roupa do Superman E também tem outro slot aqui que eu vou pular Game Mod 0 E aqui ó da armadura aqui eu vou pôr essa capinha Então esse aqui é o Superman Aqui deixa eu me tirar do Game Mod 0 né mano Vou pôr no Game Mod 1 E pronto Agora eu vou tomar aqui a injeção Pronto aqui tomado Aí aqui galera eu já tenho todos os poderes liberados né galera O H Pra eu conseguir voar Voar mano aqui ó Tá sem jeito aqui Com essa animação aqui Bem maneira E também outro poder que ele tem mano É o de jogar o raio laser dele mano Pelos olhos ó Ele tá na tecla B Tá vendo ele joga os raios Assim pelos olhos Dá pra ver aqui a partícula E o G é o poder que ele usa do sol Pra ele ficar mais forte E eu não vou mostrar pra vocês Aqui eu já trouxe um negócio Aqui eu vou dar a barra De aqui Vou remove Remove Prontinho Aqui o outro que tem é o do Thor mano O Thorzinho é legal Você vê que tipo Aqui a roupa dele A armadura dele Prontinho E aqui a injeção dele Eu já vou ativar agora Pronto Eu vou ativar aqui o Mihonir Aqui o Heros X Pace É aqui tá O Mihonir né Então o Mihonir se você ficar fazendo assim ó Você voa até o certo lugar que você quer Tá vendo assim Bem legal Também tem o poder de jogar raios Assim no G Joga um rajadão assim de raio Bem legal E o H você joga só raios Dão Dão Bem legal isso E esse aqui foi o Thor Deixa eu dropar aqui Eita Pra o Mihonir ficar Aqui vai dar leg Aqui pronto Já joguei o Mihonir fora E vou dar barra Remove Aqui eu vou pegar Do Arrow né mano Só pra mostrar pra vocês aqui Como é que fica A roupa dele Que tal né galera Opa Pera aí Eu não esqueci de pegar Algumas coisas aqui do Arrow né galera Aqui o capuzão dele E pronto Aqui você fica com capuz galera Se você quiser tirar É só clicar A tecla H Que você fica Com o 5 capuz né Aí você coloca a flecha Você vem aqui E coloca A flecha que você quer Aí eu venho aqui Da barra mínimo Mode 0 E deixo aqui no slot Essa coisa aqui E você fica com O negócio dele aqui ó Atrás aqui do arco Dele pra você pegar Outras flechas né Aí você atira Você destrói Você explode E tá Pelo caso que eu destruo aqui Também galera Tem como trocar as habilidades Clicando a tecla G né galera Esse aqui é outro tipo de flecha Que tem Que é o grappling hook dele né Pra você jogar as coisas aqui ó Aí você segura ó Bem legal Você fica pendurado Esse aqui foi o arqueiro verde O Oliver Queen né Então aqui a próxima É do Capitão América né galera E tem o escudinho dele aqui Bem legal Vou sair ativando aqui A roupa dele E peraí Deixa eu tomar A injeção As coisinhas dele Esse aqui é o shield dele Bem top Também posso tirar O capacete aqui do Capitão E o shield dele é bem redondinho Ele causa bem legal Aqui o shield Deixa eu botar isso aqui De novo Bem legalzinho o shield Ele também não consegue ser lançado galera É bem legal Só que tem que Mexer aqui com os botões É bem show Mesmo mano Esse shield dele E o próximo galera É aqui E também esqueci de mostrar Que ele tem super velocidade Ele vai bem rápido mesmo Pelos lugares E tal né mano Bem rapidão E também tem super força Resistência Essas coisas né Agora vou pegar aqui A roupa do Black Panther Eu tenho esses poderes aqui né Primeiramente aqui Eu vou pôr a roupinha dele Aí eu já vou conseguir Alguns poderes né Peraí Opa Consegui todos quase Aqui me mod zero né galera Aqui eu vou tomar essa Fortune dele né Que vai te dar um slot de coração a mais E também aqui você pode estar Utilizando aqui o colarzinho dele Que fica bem show Eu tenho esses poderes aqui Que você pode ficar com ou sem esse negócio E o beijo consegue absorver Pra ficar mais forte E o último herói que tem aqui Nessa atualização A atualização beta Eles tinham Por exemplo O Hulk Algumas armaduras do Homem-Aranha Mas eles tiraram Acho que eles vão fazer coisas melhores né Então essa aqui Foi a última atualização Que saiu Espero que eles continuem atualizando E se vocês querem que eu traga As próximas atualizações Deixa muito apoio aqui nesse vídeo Mas então galera Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Divulga com seus amigos E a skin que eu tô aqui mano É a skin do Do Neo Stark Que é a Minha série Machinima Super-heróis Que vai tá saindo no canal No próximo episódio Sexta-feira Espero que vocês vejam aqui Mas então galera Esse aqui foi o vídeo Não se esqueça de divulgar E Valeu